Papo de luta Makachev no Brasil, a gente já fala disso na sequência, mas digamos que ocorra alguma intercorrência e ele consiga aí fazer o Charles com Volkanovski antes do Makachev tem a possibilidade também do Serrudo como é que você vê o Volkanovski contra o Charles e contra o Serrudo você acha que ele é favorito contra ambos ou como é que você vê não, contra o Serrudo ele é favorito e contra o Charles não por que você acha isso? eu acho que o Charles, o jogo do Charles de chão de fluidez de chão de dinâmica de solo, o Charles joga bem por baixo, por cima, o Charles é um cara que é longilíneo, tá mais confiante na luta em pé, mas tipo é um cara que se embola ali no chão e vai trazer pra ele muita dificuldade porque o Charles não é um cara que o Charles pega as costas bem o Charles pega as costas bem, o Charles da chave de pé, o Charles da chave de Moplata o Charles da Twister, o Charles entendeu? O Charles tem um jogo de finalizações muito, muito rico e ele pega a guirotina bem, pega a triângulo de mão bem, o Charles é um jogo muito rico e eu acho que o Charles tá muito confiante, o Charles é um cara que tá com um jogo dinâmico, você vê que hoje o Charles troca golpes em pé, sabe chutar sabe socar e eu acho que ele pode se embolar com o Volkanovski eu acho que o Volkanovski como lutador vai ser seria uma luta muito dura sim, porque o Volkanovski é um cara muito duro, muito completo mas eu acho que o Charles em algum momento poderia se embolar com ele e aí simbolando as possibilidades do Charles pegar são grandes, cara porque é tipo assim ele não é treinar contra um cara que pega bem as costas ele trava ali, ele treina ele consegue ali evitar em certos momentos não é um cara que pode pegar chave de panturrilha é um cara que pode pegar triângulo, é um cara que pode pegar triângulo de mão, é um cara que pode pegar guilhotina, entendeu o Charles tem muito volume e muitas ferramentas no jogo agarrado sacou? e não tá com medo de trocar em pé e é um ponto importante do Grapper quando ele não tem medo de trocar em pé ele se garante trocando em pé ali ele sabe que ele pode chegar em qualquer momento se aproximar e levar pro chão com tranquilidade então se você fizer um casamento de estilos ali eu acho que o Charles leva uma pequena vantagem sobre o Volkanovski nesse casamento mas com certeza seria uma luta interessante uma luta bem dura contra o Serrudo o Serrudo é um wrestler de qualidade tem um bom boxe mas o Serrudo tá com time, né? ficou o tempo parado isso conta por mais que o Serrudo seja um campeão aí triple C como ele gosta de falar mas o Serrudo parou e o Volkanovski evoluiu bastante tá com ritmo, tá com time eu acho que o Volkanovski se impôs diante dele ia colocar um ritmo que o time, né? que o tempo parado ia bater na porta do Serrudo em algum momento que o parar é Nayeli é um processo para aportar se encontraram que é aí que é sobre aớt ela tem abertura e assim que é